Música Bem-vindos ao Mágico do Presto Pessoal No programa de hoje eu vou falar sobre O Tômulo do Batman O primeiro volume de dois de uma maxi-série do Brian, Brian Hitch Com o Warren Ellis, ou o Warren Ellis no roteiro Brian Hitch nos desenhos Ainda tem o Kevin Nolan fazendo alguma coisa da arte, mas é o Hitch que é o principal E o Alex Sinclair nas cores Essa maxi-série foi lançada entre dezembro de 2019 e ao longo de todo o ano de 2020 E ela se destaca por essa dupla de artistas, roteirista e desenhista Que já trabalharam bem, os dois dispensam apresentações Eles têm vários trabalhos nas costas, muito legais O Brian Hitch inclusive fez uma fase na Liga da Justiça onde ele arriscou o roteiro Mas não diria que o roteiro é a parte mais forte do Hitch Aqui vocês veem um pouco da arte dele E onde os dois, a dupla começa a se destacar é 20 anos atrás Na série The Authority Que praticamente vai colocar os dois no estrelato Embora eles já tivessem trabalhos interessantes antes É a partir do The Authority que eles vão alçar voos maiores E essa dupla vai pegar aqui o Batman Numa minissérie ou maxissérie em 12 partes, como eu disse Num formato bem interessante Ela lembra um pouco aquele título Legends of the Dark Knights Que aqui no Brasil saiu como contos do Batman A editora Abril publicou vários A Paninha agora está republicando Alguns em capa cartonada já há alguns anos Mas agora tudo publicando em capa dura Que tem Veneno, Xamã e outras séries bem icônicas do personagem Mas o grande lance é que elas saíram fora da cronologia Eram minisséries em 5, 4 partes Essa aqui é um pouco maior Mas eram minisséries autocontidas Que iam tentar explorar o personagem o máximo que pudesse Nos arquétipos que o Batman propõe Sem precisar estar ligado nessa continuidade Eu gosto muito de continuidade É por isso que eu continuo lendo quadrinhos É por isso que eu não consigo parar Na verdade de ler super-herói em específico Mas é bom quando a gente tem autores com liberdade criativa Para fazer histórias do jeito que eles querem O Alan Ellis e o Brian Hitch aqui Eles têm essa liberdade É por isso que eles acabam arrepentendo Para essa lenda do Cavaleiro das Trevas Enfim, é uma maxissérie como eu disse São 12 partes E aqui a gente vai ver um Batman Muito mais detetivesco Muito mais investigativo Do que o que a gente vem acompanhando com o Tom King Na verdade a maioria dos roteiristas Depois do Graham Morrison Isso já há uns 20 anos Quando o Graham Morrison fez a Liga da Justiça Trata o Batman de uma forma mais super-heróica Mais voltada para esse personagem Que ele tem o super-poder da riqueza e da inteligência Inclusive colocando os outros personagens como mais burros que ele Mas ao mesmo tempo Esse patamar mais inteligente que é colocado o Batman Ele é ao mesmo tempo forçado Quanto não explora esse lado dele Normalmente o que é explorado É o lado mais de pancadaria Mais de porrada O Hitch e o Ellis Eles conseguem equilibrar esses dois lados Pelo menos nessa primeira parte Dessa série do túmulo do Batman Eles trazem um papel bastante interessante Investigativo do Batman Que vai tentar desvendar alguns assassinatos Que estão ocorrendo na cidade de Gotham Sempre a Gotham super-perigosa Ao mesmo tempo existe uma certa obsessão De pano de fundo E uma gangue nova que está tomando espaço Que pode ter a ver ou não com essas mortes É a gangue O Exército do Desprezo Bem, aqui um pouco mais da arte É bem interessante vocês verem como o Brian Hitch Ele tem um controle narrativo muito legal Em trazer umas cenas de luta Extremamente magníficas mesmo A gente está dentro da narrativa Como se um filme estivesse acontecendo Existe até um cuidado especial De atenção do Hitch Para manter todas as escoriações Os ferimentos que o Batman vai levando Ao longo da narrativa A roupa dele vai rasgando Ele tem que trocar de uniforme E isso se mantém de edição para edição Então existe uma continuidade muito boa E o Hitch consegue empregar Essa realidade na luta E nas batalhas que ele enfrenta Ao mesmo tempo que ela não é muito super heróica No sentido de super poderes Os personagens que ele acaba enfrentando Eles são aqueles loucos padrões do Arkham Mas eles são reais Eles são humanos A gente pode ou poderia encontrar Essas pessoas Se tiver essa oportunidade Não faço muita questão de encontrar Mas também tem algumas invenções tecnológicas Bem interessantes No melhor estilo CSI Tive esse encontro aqui na primeira Na primeira parte da história Onde, bem, o Batman Ele tirou foto Ele recompõe toda a cena do crime Para analisar na sua Batcaverna Então existe um exercício de design De design criativo Para uma tecnologia Não futurista Uma tecnologia avançada Mais possível E nessa mescla de elementos O Hitch e o Alice Conseguem trazer uma história Bem interessante Que se de um lado Eles têm essas batalhas Investigativas E tal Do Batman Contra os inimigos De Gotham De outro Nos bastidores É uma das coisas mais divertidas É você ver o encontro Do Bruce Wayne Com o Alfred Sempre que ele volta para casa Com discussões acaloradas Sobre a real necessidade Do Batman Para a cidade E a real necessidade Do Batman Para o próprio Bruce Wayne Tem um diálogo ótimo Que o Bruce Ele chega em casa Para dar continuidade Ao trabalho dele Depois da investigação Ele leva Sempre o trabalho Para casa Ele encontra o Alfred Numa noite de folga Bebendo Até Ele faz Uns questionamentos Aqui Olha só Algumas noites Tudo que eu vejo É um velho soldado Ajudando um homem Muito rico A sair da mansão A noite No seu carro caríssimo Para dar uma surra Em pessoas pobres É uma cutucada social Do tipo Você tem dinheiro suficiente Para acabar com O problema da cidade Se você quisesse Mas parece que você não quer Parece que o Bruce Wayne Na visão do Alfred O Bruce Wayne Ele está se divertindo No seu patamar Super elitizado De dinheiro Que pode proporcionar Ele carros maravilhosos Capacidade de luta Então ele se envolve Em perigo Porque assim Ele se sente vivo Como Algum milionário Qualquer Que Bem Ele não tem Ele morre de tédio E para não ter tédio Ele faz alguma coisa No caso Bruce Wayne Se veste de morcego E vai bater Em pobre Na cidade É interessante Depois a gente tem Outras discussões Do Alfred Falando que Poxa Todo esse sistema Que o Batman tem Que o Bruce Wayne tem De investigação De computadores Que fazem milhares De cálculos E ele é super avançado Se a polícia Tivesse essa tecnologia Será que isso não melhoraria O trabalho da polícia? Mas por que Não vai para a polícia? Porque o Bruce Wayne não quer Ele dá umas desculpas Mas tem essas Essas jogadas Que é bem interessante Mais um pouquinho Da arte Dessas sequências De luta Que realmente São bem São bem divertidas Enfim O túmulo de Batman Ainda tem mais Seis edições Vai fechar No segundo encadernado Espero que não Aumente de preço Esse aqui já veio Com preço de R$34,90 Acredito que é Um novo patamar Eu espero Que não aumente mais Ou se eu for Bastante irônico Pensar De uma forma Bem Bem babaca Esse túmulo de Batman Poderia ter sido Lançado Numa versão única Em 320 páginas Tem 160 Cada volume Mas em 320 páginas Em capa dura Valendo R$150 Por que não? Provavelmente Poderia Acontecer Eu acho que eu não estou Forçando tanto a barra Mas felizmente Vem capa cartonada De uma forma Talvez Um pouco mais acessível Pelo menos Mais acessível Do que se fosse Publicada em capa dura Super caro E mesmo com mega promoções Não ia Chegar num preço favorável Enfim Primeiro volume De túmulo de Batman Já estou esperando Pelo segundo Espero que a Panini Não demore muito Para lançar Já que a série Ela não tem Encargos cronológicos Ela já foi publicada Nos Estados Unidos De forma completa Então Essa é minha Resenha Sobre túmulo de Batman Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapadu Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Me sigam também Nos agregadores De podcasts No Fortaleza Quântica É um programa Que eu venho fazendo Com os amigos meus Muito divertido Que a gente discute Sobre filmes, séries Quadrinhos, temas Que permeiam Todas essas Essas mídias São programas De certa forma Atemporais Porque a gente discute temas E não necessariamente Um momento Ou notícias Então vale a pena Procurar no Spotify No Anchorage Ou qualquer outro agregador E ouvir qualquer um dos episódios Depois venham conversar comigo Para falar se vocês gostaram Ou não gostaram Fazerem complementações A gente se vê então No próximo episódio Tem o link da Amazon também O Tômulo do Batman Tem Eu lembro de ter comprado Pelo link da Amazon Então Qualquer compra pela Amazon Ajuda muito o canal A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons cotinhos E bons cotinhos E bons cotinhos E bons cotinhos Obrigado.